Para aqueles que não sabem, rolou semana passada a DreamHack Open Valencia, que tinha o time brasileiro da Luminosity participando e a gente foi premiado, a gente foi agraciado com uma excelente atuação dos brasileiros. Junto disso rolou mais algumas coisas interessantes aí no cenário, Cloud9 aí se mexendo para substituir o Tarik, o Olof voltando para a Faze, além aí de uma outra equipe brasileira feminina voltando ao cenário. Segunda-feira vocês estão ligados como é que acontece, né? Vídeo de notícias aqui no canal do Gus, se você gosta do meu conteúdo eu peço já por favor de antemão para você se inscrever aqui no canal e dar um like no conteúdo caso você goste. E a inscrição nem se fala, né rapaziada? A gente está quase 51 mil inscritos e eu estou extremamente feliz aí com tudo que a gente está conquistando. Então vamos lá sem enrolar rapaziada, começando já falando da DreamHack Open Valencia. Ela aconteceu em Valencia, obviamente, lá na Espanha, tinha 8 times participantes e 100 mil dólares de premiação. A grande final rolou em uma MD3 entre North e Luminosity, cara. A gente precisa comentar aí, né, um pouco da caminhada que a Luminosity fez para conseguir ser finalista nesse campeonato da DreamHack. Primeiro, né, ela estava no grupo ali que eu estava considerando um dos grupos mais difíceis, que era o grupo que tinha G2. A G2 era a grande pedra no sapato aí da LG. E a questão é, cara, é que a LG jogou extremamente bem, muito bem mesmo. Primeiro, né, numa MD1 contra a G2, a LG conseguiu vencer. E depois numa MD3, para ver aí qual era o time que ia passar para os playoffs do grupo B, ela venceu novamente a G2. Só que agora numa MD3, por dois mapas a um, eu assisti essa MD3 e eu assisti essa MD3 com um sorriso na minha cara. Vocês não têm noção, cara. É muito legal ver o Henrique e o Lucas jogando num auge muito bom novamente. A gente vê o Nex, cara. Ele desempenhou muito bem, principalmente contra a G2. Esse moleque jogou muito, mas muito bem mesmo. Ele até ficou feliz, né, com o desempenho que ele teve no campeonato. Disse que esse campeonato ajudou ele a ganhar confiança novamente e que bom, e que bom que isso aconteceu, cara. Porque o Nex brilhou demais. O Steel nem se fala, cara. Além de um game leader muito bom, ele jogou muito bem também, né. E conseguiu fazer com que a Luminosity passasse para os playoffs. Nos playoffs, ela encarou a herói que venceu por dois mapas a um novamente. Na grande final contra a North não deu muita piada, né. Até mesmo porque a North era o segundo time favorito a vencer esse campeonato, né. Era a G2 ou a North que ia vencer o campeonato. E não deu outra, a North venceu o campeonato com o Mixwell na line-up, né. O Mixwell que entrou no lugar do Mertz, que era o AWP do time. Ele foi substituído pelo Mixwell aí para trazer uma skill melhor para o time e uma comunicação mais fluente, né. Porque a North tinha já optado por se comunicar inglês há um tempinho na line-up, né. Isso é uma coisa que eu achei até meio estranha, porque são todos dinamarqueses e eles optaram por falar só inglês. Vai saber, né. Porque um dos motivos para o Mertz sair da line-up, né, ser afastado, é que a comunicação dele não estava muito boa e a gameplay dele não estava legal. Então eles trouxeram o Mixwell, que é um AWP muito bom. Ele não é mais AWP de ofício, mas ele ainda é muito bom. E fala inglês fluente, afinal de contas morou nos Estados Unidos por muitos e muitos anos, né. E foi bem tranquilo aí para o partido da North, né. O primeiro mapa foi Inferno, 16x7 para a North e o segundo mapa foi Mirage, 16x9 para a North, cara. Só que a Luminosity não saiu aí triste, né. Eles ficaram cada vez mais felizes conforme o campeonato foi avançando. Você via isso através dos posts deles em rede social e tal. E você vê que o time realmente ficou mais confiante com essa boa atuação no campeonato Dreamhack Valencia, né. O saldo final ficou com então a North em primeiro com 50 mil dólares, a Luminosity em segundo com 20 mil, em terceiros e quartos ficou a Fragster e a Heroic levando cada um 10 mil dólares, em quintos e sextos a Eagle e a G2 cada um com 3 mil e em sétimos e oitavos Guyants, né. O que muita gente já me corrigiu falando que é G antes, eu não sei como é que pronuncia a gente, desculpa. E a Virtus Pro levando cada um 2 mil dólares. O MVP do campeonato foi o Valdi, ou como o Cap gosta de falar, Valdê. Ele ficou com rentes excelentes, né, cara. Então ele levou aí com uma certa facilidade, uma certa tranquilidade o MVP do campeonato pela HLTV. Parabéns novamente aí a Luminosity que conseguiu uma excelente atuação. E como eu falei no Twitter, eu acho que isso é um começo de uma excelente fase para o time da Luminosity, assim espero, continue assim. Continuando aqui agora falando de campeonatos, aproveitando que a gente está pegando a deixa, não sei porque eu falei com um sotaque estranho, desculpa, galera. A MIBR foi confirmada aí, convidada a participar do campeonato da Zotac Cup Masters. Então nem o que vai acontecer lá na China com 300 mil dólares de premiação, lá em Hong Kong vai rolar. E a MIBR está entrando no lugar da Liquid. A Liquid aí que resolveu sair do campeonato, não revelou os motivos, apenas disse que não tem mais interesse em participar. Então, né, a Zotac correu atrás do prejuízo e chamou a MIBR para participar em seu lugar. A Zotac Cup Masters, para quem não sabe, é aquele campeonato que tantas equipes brasileiras tentaram, né, pegar uma vaguinha. A Sharks e a Fúria lá no Qualify americano. E não tem como no Qualify europeu, aconteceu que nenhuma delas conseguiu aí pegar as vaguinhas, né. No Qualify americano quem pegou a vaga foi a Ghost e no Qualify europeu quem pegou a vaga foi a Queen Queen. A MIBR então vem aí para tapar o buraco deixado pela Liquid, né. Foram invitados para esse campeonato, ele vai acontecer entre os dias 24 e 26 de agosto, então lá no mês que vem. Tem ali um meizinho, quase um mês ali para começar o campeonato. E a julgar pelos times que já estão confirmados, eu acho que a MIBR é a grande favorita a vencer, viu, rapaziada. Por enquanto, os times que nós temos confirmado no campeonato é a Vid Flash, a Tyloo, a MVP PK, a Virtus Pro, a MIBR, Kinguin, Ghost. E ainda falta mais um time aí a ser convidado a participar do campeonato. Assim que nós tivermos a confirmação desse time, eu vou dizer aqui para vocês. Mas eu acho que vocês concordam comigo que a MIBR tem ali a grandíssima chance de vencer, né, esse campeonato. Continuando aqui, falando agora um pouquinho de Cloud9, ela aqui está passando por uns perrengues bem absurdos, né, rapaziada. Depois que eles retiraram o FNS da line-up, eles não revelaram ainda um player fixo para substituí-lo. Por enquanto, eles estão apenas utilizando stand-ins. E para a E-League, que vai acontecer nesse fim de semana, a partir do dia 21, eles estão aí utilizando dois stand-ins. Com a saída do Tarik, eles ficaram sem dois jogadores. Então, eles utilizaram aí, vão utilizar o Stiko e o Golden, cara. Exatamente esses dois jogadores aí. Um jogador da Eslováquia, que é o Stiko, e um jogador aí da Suécia, que é o Golden. Vão jogar aí, né, para substituir, para tapar buraco também aí pela Cloud9. E eu acredito que esse time aqui não vá lá muito longe no campeonato da E-League. Até mesmo porque a elite do CS atual está participando desse campeonato da E-League. Então, eu acho que realmente isso aqui é só para tapar o buraco bem rápido. Até mesmo porque surgiu um rumor esse fim de semana aí que rolou, né, que o Shuroud estaria de volta junto com o Nothing para jogar o Major pela Cloud9, né. Quem falou isso foi o próprio Shuroud durante uma live stream dele, que rolou esse fim de semana passado mesmo. Só que eu acho que ele mais estava brincando, rapaziada. Muita gente me marcou, né, isso lá no Twitter, falando Olha, Gus, o Shuroud vai jogar o Major e tal. Rapaziada, eu não acho que isso aqui vai rolar, tá? Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas eu acho bem difícil, tá? Porque o Shuroud já disse que se aposentou. Recentemente ele até ficou envolvido aí em questão de banimento, né, que rolou um ban que ele tomou ali no PUBG, que um amigo dele usou hack e esse amigo que usava hack ajudava o Shuroud a vencer e tal. Foi uma polêmica que não vem ao caso, sendo bem honesto com vocês, né. Mas eu acho que essa parada pro Major, não sei se vai acontecer. Pode ser que aconteça. Se acontecer vai ser bem interessante, confesso. Mas, bom, a gente vai ter que esperar pra ver, né, qual vai ser a cena dos próximos capítulos. Por enquanto, o que a gente tem aqui de informação é que a Claudinane, possivelmente, vai usar Stiko e Golden para substituir os jogadores aí ausentes em sua line-up, pelo menos no campeonato da E-League, que vai começar, como eu já falei, no dia 21 e vai terminar no dia 29 de julho. É um campeonato bem grande, cara. Tem oito dias de duração, eu vou estar viajando nesse tempo enquanto o campeonato tá acontecendo, mas não se preocupem, eu não vou deixar de gravar a prévia do campeonato pra vocês. Eu vou dar o meu jeitinho, eu vou tentar ali, né, dar um burlar minhas férias e continuar gravando o vídeo pra vocês. O campeonato tem um milhão de dólares de premiação, é muita coisa mesmo, né. Só lembrando que os times confirmados, além da Claudinane no campeonato da E-League, é a Astralis, a Liquid, a MIBR, a FaZe Clan, Mousesports, Finetic e Natus Vincere. Fala pra mim se não é só timão de qualidade, cara, é só time de qualidade. Realmente vai ser uma tarefa difícil pra Claudinane, mas vamos ver, né. Como eu já falei, só nos resta esperar. Aproveitando que a gente tá falando de E-League, vamos falar mais uma mudança que aconteceu na E-League? Nós temos a volta aí do Olaf Meister, rapaziada. Sim, o Olaf Meister confirmou na semana passada que está de volta na FaZe Clan, está ativo e ele já está treinando com a FaZe, né. Vai entrar no lugar do Chroman, obviamente. O Chroman que estava só como stage in pra FaZe Clan, agora dá lugar aí ao Olaf voltar a jogar. Ele conseguiu se recuperar dos problemas pessoais que ele estava tendo. Muito se especulou, né, quais seriam esses problemas pessoais que ele tinha. Mas, rapaziada, sendo bem honesto com vocês, eu acho que não vem ao caso, tá. Não é da nossa conta. É, eram problemas familiares bem graves, né, porque ele teve que se afastar do jogo por um grande período de tempo. A FaZe Clan teve que usar dois stage ins, né, pra poder continuar jogando os campeonatos. E o Chroman, cara, por mais que ele tenha sido só um stage in, ele não fez feio mesmo, rapaziada. Enquanto ele estava ali pela FaZe, ele conseguiu fazer com que a FaZe chegasse em três semifinais e ser campeã de um campeonato que foi a Cell 1 Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de ver esse cara jogando, tirei foto com ele, segurando a taça da Excel. Foi uma honra muito grande pra mim. Esse cara, né, o Chroman, com certeza, garantiu muitas oportunidades interessantes com essa passagem que ele fez pela FaZe Clan. Segundo umas fontes aí, dizem que até orgs americanas pensam em contratar o Chroman. Por enquanto, ele disse que não tem, além de uma decisão pra ele tomar, ele tá averiguando, ele tá vendo quais as melhores opções ele tem pra ele. E disse também que ele não vê problema nenhum em se mudar pros Estados Unidos pra jogar a CS. Então, eu acho que é provável que a gente possa ver o Chroman numa org americana. Mas isso, o tempo vai dizer pra gente qual vai ser o futuro do Chroman, né. O que importa, por enquanto, é que nós já temos o Olaf Meister de volta na FaZe pelo campeonato da E-League Premier, rapaziada. Pra finalizar o vídeo de notícias da semana pra vocês, vocês estão ligados, cara. A tabela da HLTV foi atualizada nessa segunda-feira. E no top 10, né, nas 10 melhores equipes do mundo, nós tivemos apenas uma atualização, uma atualização bem ruim, diga-se de passagem, né, que foi a queda da MIBR, cara. Ela caiu pra sexta posição mais uma vez. Em primeiro, continua o Astralis, obviamente, com 932 pontos. Em segundo, a Navi com 876 pontos. Em terceiro, a FaZe com 694 pontos. Em quarto, a Liquid com 412 pontos. Em quinto, agora, a Maus Sports, que subiu uma posição, tá com 387 pontos. Em sexto, a MIBR com 317 pontos. Em sétimo, o Big com 291 pontos. Em oitavo, o Fnatic com 275 pontos. Em nono, a NRG com 257 pontos. Em décimo, a North com 246 pontos. Fechando o top 10 da HLTV. Uma coisa que vale a pena eu comentar com vocês, cara, uma coisa que me decepcionou um pouquinho, é que a Luminosity não subiu pros 30 primeiros ainda, cara. Eu fiquei realmente chateado, me broxou um pouquinho. Porque eu já esperava vê-los aí, né, entre os 30 melhores do mundo. Porque com os resultados atingidos aí na DreamHack Valencia, eu acreditava que eles já iam atingir patamar entre as 30 melhores equipes do mundo. Mas não, eles estão na posição 31 dos melhores do mundo. Ainda falta um pouquinho pra eles conseguirem chegar entre os 30 primeiros. Mas como eu falei, se eles manterem a boa forma, eu acho que eles continuam na crescente. Esse foi o vídeo de hoje, então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe de dar um like. Compartilhe com seus amigos pra ajudar na divulgação. Vocês sabem como é importante o compartilhamento. Me sigam nas redes sociais. Participa do soteio da Vulcan, que tá na descrição do vídeo. Não perde a chance de participar, galera. Por favor. É o meu presente pra vocês, em comemoração, 50 mil inscritos. E a gente se vê na próxima, então. Firmeza? É nóis. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.